Olha, desde o lançamento, tanto do Overwatch quanto do Paladins, sempre tem aquela troca-troca, aquela discussão, aquele debate de quem copiou quem, se é o Overwatch que copiou o Paladins ou se é o Paladins que copiou o Overwatch. Claro que essa discussão é realmente totalmente à toa, porque afinal os dois jogos são divertidos, são diferentes, têm suas diferentes características, mas não dá pra negar que parece que às vezes que uma desenvolvedora tá copiando ideias da outra e não tá sendo totalmente original. Mas olha, parece que chegou aqui num nível que é difícil de defender. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion e olha só essa polêmica que tá rolando no Paladins. Bem, há um mês atrás foram divulgadas novas skins pro Paladins Strike, esse que é o Paladins versão mobile, versão pra celular, que funciona basicamente como se fosse um mob ou um League of Legends. É um jogo totalmente diferente, mas ainda tem os heróis do Paladins original. Então você tem todo o seu elenco de heróis originais, só que jogando com uma perspectiva de cima. E eles anunciaram novas skins, eles adicionaram a Strike Maeve e também adicionaram o Covered Ops Lex. E qual é a polêmica, qual é a treta que tá rolando em relação a isso? É justamente na imagem de publicidade da skin do Covered Ops Lex. Então o Lex aí é o personagem do Paladins, tá recebendo a nova skin de Covered Ops e você vê aí nessa publicidade que parece que tem alguma coisa aí um pouco familiar pra quem joga Overwatch, não é mesmo? É, então, atrás do Lex a gente pode ver aí, nada mais nada menos, que a tela de carregamento de Torre Lijiang. E se você tá pensando que só parece, só remete, mas é uma mera intuição, não, não é só uma mera intuição. Aqui ó, você compara a imagem original e agora você compara a imagem do Paladins utilizada na publicidade. Então, claramente, eles foram lá e pegaram diretamente uma imagem do Overwatch, utilizaram uma imagem de Torre Lijiang, um dos mapas do Overwatch, pra poder fazer aí a publicidade do Covered Ops Lex. E, claramente, a galera já começou a comentar, já começou a debater sobre essa polêmica, né, de literalmente uma cópia, né, de materiais da Blizzard em sua própria publicidade do seu jogo. A própria HiRez, a empresa responsável pelo Paladins e pelo Paladins Strike, foi questionada em seu próprio Reddit, no Reddit oficial do Paladins. Um usuário comentou, Paladins utilizou uma imagem de Torre Lijiang. Vocês roubaram ou apenas compraram os direitos da imagem? Isso foi há 22 horas atrás e o diretor de arte do Paladins respondeu com o seguinte post. Primeiro de tudo, muito obrigado por apontar essa diligência. Essa arte foi criada por um estúdio parceiro do outro lado do oceano para Paladins Strike e não teve muita supervisão em relação à criação de conteúdo por ninguém internamente aqui na HiRez. Nós iremos dar uma olhada nisso imediatamente. Além disso, também estamos cuidando de fazer algumas mudanças em nossas Splash Arts para fazer com que elas tenham um sentimento mais único justamente ao Paladins, para poder fazer com que ele tenha um controle de conteúdo ainda melhor, com uma qualidade ainda melhor do que antes. Portanto, fiquem de olho que em breve traremos mais novidades. Bem, essas foram as palavras do diretor de arte da HiRez justamente respondendo a essa polêmica que está rolando em questão do Covered Ops Lex. Então você claramente aí vê uma imagem de Torre Lijiang. De acordo com o diretor, seria então um estúdio do outro lado do oceano que foi contratado para fazer a arte dessa skin por trás e aparentemente não foi supervisionado. E aí talvez o responsável por essa arte, talvez seja uma pessoa que estava trolando e realmente pegou uma imagem do Overwatch justamente para dar uma cutucada nesse assunto. Ou às vezes ele sem querer jogou no Google alguma imagem futurista, alguma coisa relacionada, acabou encontrando essa imagem por acidente, achou legal e colocou porque talvez o estilo de arte era semelhante ao do Paladins. A gente não vai saber e provavelmente a galera da HiRez não vai contar, mas provavelmente a última coisa que foi foi a HiRez realmente tentando cutucar a Blizzard, tentando realmente copiar ou plagiar a Blizzard utilizando uma imagem do seu jogo. Então provavelmente não é uma treta da HiRez com a Blizzard, provavelmente foi um erro de comunicação entre o estúdio de design que estava trabalhando para a HiRez. Entretanto não dá para negar que é com certeza uma situação bizarra e olha, fica difícil de defender esses estúdios nesses momentos. Mas com certeza foi provavelmente só um erro e a gente vai ficar aí acompanhando se tivermos mais novidades sobre esse caso bizarro de questão de criação de conteúdo. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa notícia bizarra, se vocês acham que realmente foi só um deslize desse estúdio aí do outro lado do oceano que não é da HiRez, ou se realmente foi uma trollada época de algum designer. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse assunto e quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, vocês já sabem o que fazer, é só se inscrever aqui na central para não perder nenhum upload, beleza? Enfim, para mais do Mundo Gamer, é só clicar no sininho de notificações e checar os outros vídeos do canal. Galera, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!